No dia 27 de março de 1977, Tenerife, um paraíso tropical nas Ilhas Canárias, tornou-se um campo de morte, quando dois jumbos colidiram. Acho que fiz uma oração rápida, espero que não nos acerte. Aí fechei os olhos e me abaixei. A CIDADE NO BRASIL Perigo fatal, desastre de avião. Para qualquer pessoa envolvida num acidente aéreo, o tempo para. Ele para para quem se envolveu no desastre e para quem estuda os seus resultados. Na maioria dos casos, a única coisa que resta são destroços. E às vezes, sinistras lembranças fotográficas. Em 1979, um DC-10 caiu em Chicago devido a uma falha hidráulica que fez com que um dos motores fosse arrancado da fuselagem. Em 1978, um PSA 727 colidiu com um pequeno avião particular durante a sua aproximação final em San Diego. Em 1996, um SEQUESTRO resultou na queda de um 757 no mar, perto das Ilhas Comores. Todo desastre aéreo é diferente, mas no âmago de cada um encontramos uma ou mais causas de uma lista sinistramente familiar. Terrorismo. Falha mecânica. Clima. Problemas técnicos. Erro humano. Raramente um acidente de avião resulta de uma combinação de todos esses fatores. Mas foi exatamente isso que aconteceu nas Ilhas Canárias em 1977, quando, numa pista do aeroporto de Tenerife, formou-se a receita para uma catástrofe. O copiloto Robert Bragg é o único oficial sobrevivente desse acidente histórico. Acho que você muda quando vê tanta devastação e tantas pessoas tão gravemente feridas. Acho que as coisas que você não considerava importantes na vida antes do acidente, tornam-se muito mais importantes. No dia 27 de março de 1977, dois Jumbo 747 colidiram na aproximação da pista de taxeamento C4 em Tenerife. A catástrofe tirou 583 vidas, a maior quantidade de vítimas fatais de um acidente aéreo até hoje. Ninguém a bordo do voo 4805 da KLM sobreviveu. E apenas 70 pessoas do voo 1736 da Panam escaparam do inferno que engoliu os dois aviões. Eu me virei no meu assento e dava para ver perfeitamente até a cauda do avião. Eu saltei e caí no chão. Tínhamos acabado de taxiar da pista até a grama. Então, a minha queda foi suavizada, foi amortecida pela grama onde caí. Então, eu me levantei e andei cerca de 3 metros. E me virei e quando cheguei aqui, toda a parte de cima do avião tinha sumido. A impressão era que uma faca gigante tinha cortado toda a parte de cima da fuselagem. Nem precisamos esperar a ordem do comandante. Eu me levantei rápido e comecei a gritar ordens para evacuar o avião. As duas asas estavam em chamas. E em cima da asa esquerda, já havia de 55 a 60 pessoas de pé. E quando olhei para a porta, estava toda amassada. Não havia mais nada ali, nem a parte de cima do avião. Em vez disso, era um monte de destroços. De repente, a Joan estava lá em cima. Eu estava parada lá e ela se inclinou e disse... Susanne, agarre a minha mão. E ela me puxou para fora do avião. Embora tenha ocorrido há várias décadas, Para pilotos e controladores de voo, O desastre em Tenerife permanece como um marco para tudo o que pode dar errado em um avião. Como muitos pilotos comerciais, Patrick Smith ficou pasmo com o tamanho do desastre. Uma das únicas coisas que silencia uma sala cheia de pilotos durante uma aula de treinamento É um vídeo, uma apresentação sobre o que aconteceu em Tenerife. Com todas as coincidências bizarras e as ironias que fizeram parte do acidente. E o horror, mas ao mesmo tempo... Bom, essa mística estranha. Os acontecimentos de Tenerife foram o resultado de uma sucessão de azares quase inconcebíveis E circunstâncias ainda piores. O terrorismo fecha um aeroporto redirecionando aviões enormes para Tenerife Que tem uma única pista para receber o novo tráfego. Transmissões de rádio essenciais cancelam umas as outras E avisos cruciais... 1736, report when runway clear Nunca são recebidos A neblina cobre inteiramente o aeroporto E aviões enormes são forçados a ficar fora do alcance visual um do outro Uma cascata de erros humanos dá o toque final O acidente de Tenerife foi muito singular E por outro lado não foi nada singular Porque se você analisar bem, verá que muitos fatores se combinaram E causaram aquele catastrófico acidente É por isso que acidentes como o de Tenerife São considerados de baixa probabilidade Mas de grande consequência Porque é preciso que todos esses fatores se combinem Exatamente o que aconteceu nessa pista em 1977 Como aquilo aconteceu e o mais importante Pode acontecer de novo? 1448 não deveria estar nem perto de aquilo Mantenha sua posição por favor Acho que qualquer um que já esteve envolvido em um acidente Automaticamente se pergunta o que poderia ter feito para prevenir esse acidente Havia seis homens nas cabines de comando dos 2747 Três morreram naquela tarde Hoje resta apenas um piloto O capitão Robert Brugge concordou em voltar a cabine de comando Para junto com uma tripulação simulada Recriar a cadeia de eventos que levaram àquela colisão mortífera O diálogo que estamos para ouvir Vem diretamente das transcrições das fitas gravadas naquele dia Quando no espaço de uma hora falhas de comunicação Impaciência Má visibilidade E problemas técnicos culminaram na pior catástrofe da história da aviação Um desastre que pode acontecer novamente As Ilhas Canárias são sete afloramentos vulcânicos no Oceano Atlântico Ao largo da costa noroeste da África Santa Cruz de Tenerife e Las Palmas estão entre eles Essas ilhas controladas pela Espanha São destinos turísticos famosos para muitos europeus Os antigos navegantes a chamavam de Ilhas Afortunadas Mas a sorte não estava sorrindo naquele domingo 27 de março de 1977 Quando uma catástrofe sem precedentes envolveu o aeroporto de Tenerife Naquele dia o capitão Robert Bragg estava no marco zero Ele era o copiloto do capitão Victor Grubbs no voo 1736 da Panam Que levava 380 passageiros do aeroporto JFK de Nova York Para o aeroporto de Las Palmas nas Ilhas Canárias Por volta das duas da tarde ao aproximar-se do aeroporto de Las Palmas Recebeu um chamado estranho do controle de tráfego aéreo A mais ou menos 12 mil pés recebemos um pedido Para mudar de frequência do controlador de tráfego espanhol Ele disse Então dissemos nosso destino é Las Palmas e não Tenerife Por que estamos sendo desviados para Tenerife? E ele disse Sob o comando da torre o capitão Bragg Sua tripulação redireciona o seu jumbo para o aeroporto Los Rodeos de Tenerife A cerca de 25 minutos de distância na ilha de Santa Cruz de Tenerife Fizemos contato com a torre e imediatamente eles disseram You are clear to land, runway 30 in Tenerife O dia estava perfeitamente claro Dava para ver o aeroporto a 24 quilômetros de distância Vimos cerca de 50 aviões que haviam sido desviados para lá Eram umas 3 horas da tarde do domingo Então toda a área da rampa estava totalmente congestionada Ficamos parados na 4ª posição numa fila de 4 aviões Então havia 3 outros aviões antes de nós Incluindo o da KLM que estava exatamente a nossa frente O voo 4805 da KLM e outro 747 carregando 234 passageiros e 14 tripulantes Também tinha sido desviado de Las Palmas para Tenerife devido ao ataque terrorista O capitão do avião da KLM era Jacob Van Zantan Piloto-chefe da KLM e principal instrutor de voo O primeiro oficial era Klaus Mears Um copiloto recém-treinado que o próprio capitão Van Zantan Tinha testado numa aeronave semelhante apenas 6 meses antes Atrás de Mears estava o engenheiro de voo William Schroeder Naquele dia as tripulações e os passageiros de todos os aviões desviados Esperavam no aeroporto de Tenerife sem saber qual seria o atraso A visão de tantos aviões juntos bastou para chamar a atenção dos habitantes locais Um dos quais tirou esta foto A única mostrando o 747 da Panam do capitão Bragg E posicionado exatamente atrás do jumbo da KLM Susan Donovan e Joan Jackson estavam entre as comissárias de bordo da Panam Segundo me lembro, os passageiros não tiveram permissão de desembarcar Foi mesmo E por isso começamos o serviço de bordo em terra Oferecendo tudo o que tínhamos Mas não me lembro de ninguém estar nervoso ou desanimado por isso Era só mais um atraso momentâneo que logo ia passar Do mesmo modo a bordo do voo da KLM A tripulação e os passageiros se preparam para a espera Talvez eles encontrem conforto nas realizações profissionais de seu piloto Destaque da edição de cortesia da revista de bordo da KLM E finalmente ouvimos o operador da torre dizer Por volta das 15h45 a notícia da torre vem como um alívio para todos Os aviões estão em terra há quase duas horas Mas a espera ainda não terminou Agora o capitão Van Zantan do voo da KLM toma uma decisão incomum Reabastecer o avião Isso era desnecessário Posteriormente os registros indicaram que o avião tinha combustível suficiente A tripulação do avião da Panam ficou surpresa e incomodada pela demora Vic Grubbs, o capitão, o chamou e perguntou KLM 4805, quanto tempo vai levar para reabastecer? E o piloto do avião da KLM respondeu bruscamente Aí o capitão olhou para mim e disse Bom, acho que estamos presos atrás dele E então eu na cadeira do copiloto fiz o seguinte comentário Talvez possamos passar à frente dele Quer que o engenheiro George Warrens e eu vamos lá fora Medir a distância entre a nossa asa direita e a asa esquerda dele? Fomos e vimos que estávamos 4 metros dentro da área da asa dele Por 4 metros não podíamos passar à frente dele Então esperamos 35 minutos para o avião da KLM reabastecer Pensando agora Se tivéssemos dois observadores Duas pessoas que ficassem de pé na ponta das asas e visualmente nos orientassem Possivelmente teríamos conseguido sair de lá Mas na hora não sentimos que era absolutamente necessário fazer isso Voos redirecionados à estranha decisão de reabastecer 4 metros de distância É assim que começa a terrível lista de detalhes Aparentemente desconexos que acabariam formando os elos em uma corrente mortífera Durante os 35 minutos que levará para o voo da KLM reabastecer Outra condição adversa desce sobre a pista de Tenerife Um nevoeiro desceu da encosta de um morro e parou bem em cima da pista E essa neblina vai se tornar uma mortalha para 583 homens, mulheres e crianças Na tarde de 27 de março de 1977 Nas ilhas canárias pertencentes à Espanha Terroristas detonam uma bomba no terminal de Las Palmas Fazendo com que dezenas de voos sejam redirecionados para Tenerife Uma ilha vizinha com apenas uma pista O voo 1736 da Pan American vindo de Nova York e copilotado pelo Capitão Bragg É um dos dois jumbos agora enfileirados esperando instruções do controle de tráfego aéreo de Tenerife Estacionado diretamente à frente do jumbo da Pan Am Está o voo 4805 da KLM vindo de Amsterdã Pilotado pelo veterano Capitão Van Zandam Depois de uma demora de quase 3 horas em terra A torre finalmente autoriza a decolagem de todos os voos para seus destinos originais Infelizmente a decisão do piloto da KLM de reabastecer Resulta em mais 35 minutos de atraso para o voo dele e para todos aqueles que o seguem Incluindo o jumbo da Pan Am Finalmente às 16h58 depois de encher o tanque do avião da KLM Com 55 mil litros de combustível Klaus Mears, o copiloto, pede à torre permissão para taxiar para decolar Já que o aeroporto de Tenerife é pequeno Os aviões precisam retornar para decolar Isso significa taxiar até o final da pista e depois girar 180 graus para decolar na mesma direção de que vieram originalmente Havia um DC-9 na primeira posição Havia um DC-8 na segunda posição, na posição de número 2 O KLM estava na terceira posição, estávamos na quarta posição Eles deram a permissão A permissão para taxiar aos primeiros dois aviões E então eles tinham de taxiar e retornar pela pista Ou seja, eles taxiaram até o final da pista Na direção oposta em que iriam decolar Quando você chega à última pista de taxiamento à sua esquerda Sai da pista e então vira Às 16h59 o voo 4805 da KLM começa a taxiar pela pista Ok, senhor Alguns minutos depois, às 17h02, o avião da Panam recebe instruções para seguir a trilha do KLM pela pista Mas diferentemente do avião da KLM, o voo da Panam deve sair numa das várias pistas de taxiamento E esperar para livrar a pista para o voo da KLM decolar É com essas instruções que a confusão começa Não fica claro para os pilotos do voo da Panam exatamente qual pista de taxiamento ou controle de tráfego quer que eles peguem Nós recebemos instruções da torre Panam, 1736, Tater, taxi, wait to your left Tínhamos acabado de passar a C2 E alguns afirmam que deveríamos pegar a Charlie 3 Essa saída leva você de volta à área do terminal Todas as saídas daquele terminal estavam bloqueadas Então, não iríamos a lugar algum, íamos esperar de novo Ouvi algumas pessoas dizerem que houve um problema de idioma Mas discordo totalmente disso Estávamos ouvindo as comunicações da torre O que é uma prática comum Todos do mundo falam inglês Podíamos entender o operador da torre perfeitamente Mas os dois aviões que taxiaram à nossa frente Pegaram a Charlie 4 Nós perguntamos à torre Dissemos, poderia confirmar qual pista de taxiamento podemos pegar? E ele disse, eu quero que pegue a terceira pista de taxiamento À esquerda E então ele repetiu em espanhol E aí um dos nossos, acho que foi o engenheiro George Warren Repetiu em espanhol Mas foi só isso? Em outras palavras, quando ele disse isso ainda na nossa cabeça Eu ainda acreditava que ele estava falando sobre a quarta pista Ele havia mandado outro avião lá para sair da pista Naquela pista de taxiamento Acreditando que a saída Charlie 3 não pode ser o seu destino A tripulação do voo da Panam chama a torre novamente E pede esclarecimentos Como o seu jato já havia passado a primeira saída Ao ouvirem a ordem de pegar a terceira pista A tripulação acreditou que a torre queria que eles pegassem a C4 A terceira depois da C1 O outro avião havia feito a mesmíssima coisa Era a coisa lógica a fazer para sair da pista Então, todos tivemos certeza de que era aquela saída que deveríamos pegar para sair da pista E então, justo quando as coisas estão fugindo perigosamente ao controle O destino entra em jogo De repente, uma névoa densa cobre todo o aeroporto Eu olhei pela janela e disse a Suzane Não vamos a lugar nenhum Nem consigo enxergar o motor número 2 Que é o motor ao lado da fuselagem Eu conhecia o regulamento da Panam Não íamos a lugar nenhum Havia muita neblina É, esperávamos voltar ao... É, de novo ao lugar onde estávamos parados A ilha é conhecida por ficar coberta de neblina rapidamente E a visibilidade passou de ilimitada a reduzida a 500 metros Que é cerca de 1500 pés E mal dava para ver a pista na frente do nariz E, ao mesmo tempo, estávamos procurando a pista de taxiamento Que deveríamos pegar à esquerda para sair da pista E voltar à nossa posição atrás do avião da KLM Como muitos aeroportos de pista única O de Tenerife não estava equipado com um radar de solo Para permitir aos controladores de tráfego monitorarem as aeronaves no solo Mas, apesar do aeroporto estar coberto pela neblina A decisão de prosseguir com as decolagens permaneceu Aquela pista em particular, como a maioria Tem uma pintura bem demarcada Para você ver bem a linha central E nós mal podíamos ver a pista E o capitão tinha diminuído a velocidade para três nós E estávamos quase parados Mal dava para ver as curvas As linhas direcionais Para nos levar até Charlie 4 Que era a saída que estávamos procurando Tendo perdido de vista os jatos da KLM e da Panam A torre busca a confirmação verbal Da localização relativa dos dois aviões na pista Tanto as tripulações dos dois aviões Quanto os controladores de tráfego aéreo Estão trabalhando fora da situação normal O avião da KLM chega ao final da pista E faz um giro de 180 graus E o que acontece a seguir É uma conversa extraordinária Entre o piloto e o copiloto Esta é a conversa na cabine do KLM Tirada das transcrições Espere um minuto Ainda não temos autorização da torre Não, eu sei disso Então peça autorização Essa conversa sugere que Van Zantan Tinha começado a decolar Até o seu copiloto lembrá-lo De que ele não tinha permissão Essa é uma conversa estranha Pois Van Zantan O oficial superior Não estava habituado a ter suas decisões Questionadas dentro da cabine A democracia na cabine É uma questão cultural Em algumas culturas Manter a distância adequada É de suma importância E isso quer dizer Que há um forte senso de hierarquia Ela é muito importante Na sociedade deles E não podemos esperar Que eles tenham democracia na cabine Van Zantan espera impacientemente Por instruções do controle de terra É uma confirmação de rota Que o controle de tráfego dá A um avião que está para decolar E que diz como ir daquele aeroporto Seu ponto de partida Ou seu destino Mas até mesmo Essa confirmação do controle aéreo É só para reassegurar A rota que se deve tomar A autorização para decolar Tem de ser dada separadamente São esses próximos momentos De comunicação entre a torre E os dois aviões Que serão analisados para sempre Ouvimos o piloto da KLM Ler a confirmação de rota O que é exigido Assim que terminou de ler A autorização da torre Ele adicionou um comentário Totalmente inesperado para nós Mas nós ainda estávamos Taxiando Presumindo Que o KLM Ia manter a posição dele Como tinha sido orientado A fazer E foi nesse momento Que eu peguei o rádio E disse Mas ainda estamos na pista Novamente Van Zanta Inicia a decolagem Se houve mais alguma Objeção na cabine dele As transcrições Não revelam O enorme jumbo Totalmente reabastecido Começa a ganhar velocidade E agora Não há mais volta Quando vimos o avião Da KLM Pela primeira vez Não ficamos muito preocupados Porque sabíamos Que estava no solo Depois notei Que as luzes de pouso Estavam acessas E balançando E foi então Que eu disse Acho que está andando Eu podia ver as luzes Dele piscando E então ele decolou Eu não podia acreditar Que aquele avião Estava vindo direto Para cima de nós Numa pista coberta De neblina Dois jumbos 747 Tentam desesperadamente Sair do caminho Um do outro Mas é tarde demais E eu disse Ele está vindo Saia Ao capitão Ele deu potência máxima E acelerou Estávamos só A três nós Por isso o avião Se movia muito devagar Acho que fiz uma oração rápida Espero que não nos acerte Foi quando fechei os olhos E me abaixei E de repente Houve um baque Um impacto enorme A John pulou Foi até a porta Olhou pela janela E gritou Fogo na asa Toda a parte superior Da fuselagem Foi cortada Se você olhar As janelas do avião As janelas tinham sumido E toda a parte de cima Do avião Tinha sumido Então o que fiz Quando decidi sair E comecei a gritar Para todos saírem Eu fiquei em pé No que restou Da cabine de comando Me estiquei E agarrei a parte de trás Do assento do capitão O assento do Victor Krups E aí pulei para fora Eu continuei andando Pelos restos da fuselagem E andei Cerca de Um metro e meio E vi uma borda Um vazio De cerca de um metro e meio E havia um grupo De passageiros lá Oito Talvez oito Ou dez passageiros E eu comecei a empurrá-los Dizendo Pulem Pulem Vamos Temos que sair daqui Então os destroços Se mexeram de novo E então todo mundo Todos nós Começamos a saltar Para tentar sair do lugar Onde os destroços Estavam se mexendo Porque os motores Estavam Cuspindo metal Estavam se desintegrando Totalmente Ninguém 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 Depois da fileira 33 Conseguiu sair do avião E o motivo Foi porque Quando o KLM nos Atingiu O trem de aterrissagem Dele Rasgou o nosso avião Na verdade Encontraram o trem De pouso dele O trem principal Entre os nossos destroços Depois de escapar Dos destroços Do avião Da Pan Am O passageiro David Wheely Pegou a câmera De outro sobrevivente Para tirar estas duas fotos Extraordinárias Imediatamente Após o acidente Eu comecei a gritar Para eles Pulem E eles pularam Se jogaram do avião E caíram num grupo enorme Que estava no chão Um homem Que pôde ver Agarrou uma senhora Pelo tornozelo E começou a correr O mais rápido possível Mais tarde Descobriu-se Que aquela senhora Que foi arrastada Era a esposa Daquele homem E que quando ela Caiu no chão Todas as ruas Outras pessoas Caíram em cima dela E ela teve fraturas Nas costas Nos dois braços E nas duas pernas Quase 500 metros Mais adiante Aquilo que restava Do avião Da KLM Ainda estava ardendo O tanque cheio Transformou o avião Numa fogueira De metal retorcido Nenhuma das 248 Pessoas a bordo Sobreviveu E acho que a primeira Coisa que pensamos Foi que era uma bomba E ficamos pasmas Quando alguém Mostrou que havia Outro avião Em chamas na pista Nós não fazíamos ideia No caos que se seguiu Logo No entanto Não vimos nem sinal De equipamento De equipamento de emergência Não vimos ambulâncias Nem caminhões De bombeiros O que aconteceu Foi que Quando o avião Da KLM nos atingiu Quebrou o trem De pouso dele Ele explodiu E bateu Quase 500 metros Pista abaixo Ele estava Ele estava Mais perto Da torre Do que Nós A torre Chamou os dois aviões Não teve Nenhuma resposta E nesse momento Um avião Que sobrevoava O aeroporto Aguardando ordem Para pousar Chamou a torre E disse que havia Fogo e destroços Na pista Onde ia descer Os bombeiros E as ambulâncias Chegaram ao avião Da KLM Antes E foi por isso Que ninguém foi Até nosso avião Naquele momento O tanque De combustível central Do avião Que fica logo abaixo Da junção das asas Com a fuselagem Naquele ponto O tanque central Explodiu E lançou uma chama Que deve ter chegado A uns 90 metros De altura O mais irônico É que havia As brigadas De combate A incêndio Tentando apagar O fogo Do avião Da KLM E se eles Soubessem Que havia Sobreviventes No nosso avião Se tivessem Chegado a tempo Poderia ter ajudado A contagem final É apavorante Dos 380 passageiros A bordo Do avião Da Pan Am Apenas 54 Sobreviveram Aos ferimentos E todas As 248 Pessoas Que estavam A bordo Do voo Da KLM Morreram No acidente Pouco depois Do acidente Nós estávamos Consternadas Demais Para falar E Para Suzane Para mim Parecia desrespeito Com os que tinham Perdido suas vidas E Não queríamos Nos gabar Por estarmos vivas Que sentido Podemos achar Em meio A devastação Há alguma lição A ser aprendida Da tragédia De Tenerife As causas Da catástrofe De Tenerife São várias A escola De engenharia Da universidade Do sul Da califórnia Abriga um programa De pesquisas E treinamento De segurança Na aviação De fama Internacional O doutor Najmedin Meshkati Concentra-se Nos erros Humanos Analisando Os fatores Que levaram Ao acidente Em Tenerife Podemos Identificar Nove ou dez Erros humanos Relacionados Que contribuíram Para aquilo Vemos Que no final A essência Do problema Foram os fatores Humanos A cultura No interior Da cabine Da KLM Criou o conjunto De erros humanos Mais analisado No mundo Dos acidentes Aéreos Um dos maiores Problemas Que aconteceu No caso Da KLM Em Tenerife Foi que o capitão Van Zantan Devido a sua Personalidade Pois ele era O piloto-chefe Ou o garoto Propaganda Da KLM Era muito difícil Discordar dele Fatores culturais Podem ter um papel Tremendo No que acontece Na cabine Entre o piloto E o copiloto Entre a cabine E o controlador De tráfego aéreo Na interação Deles E como pode ver Você realmente Fica à mercê De fatores culturais E na verdade Foi o engenheiro De voo Que é o terceiro Em comando No avião Que questionou Se o avião Da Pan-América Estava fora da pista Ele foi o único A questionar E então O capitão Respondeu Sim Está Enfaticamente Que ele estava Fora da pista As consequências Da dinâmica humana Em Tenerife Ainda serão Muito debatidas Mas outras falhas São mais óbvias Uma causa Essencial Mas pouco discutida Foi atribuída A uma falha técnica Comum Nas comunicações Via rádio Eu respondi Apertando o botão Do microfone Dizendo Nós ainda Estamos na pista Roger Alpha 1736 Report When Runway Clear Infelizmente A mensagem Urgente De Robert Bragg De que o seu 747 Ainda estava na pista E no caminho Do 747 Da KLM Nunca foi recebida Com clareza Ela não foi ouvida Devido a um fenômeno De radiofrequência Conhecido como Efeito Heterógeno Patrick Smith É piloto comercial E escritor A maior parte Do tempo Os pilotos Se comunicam Através de um rádio VHF De duas vias E funciona assim Um membro da tripulação Ou um controlador De tráfego aéreo Pega o microfone Ou usa um fone De ouvido E o botão No microfone Aperta o botão Faz a transmissão Solta o botão E espera uma confirmação Em linguagem de aviação Um cotejamento 3 Golfo Charlie Está pronto Em Foxtrot 251 Saia da pista Charlie 25 A esquerda E aguarde Aguardar em 25 A esquerda 3 Golfo Charlie O problema aparece Quando duas ou mais transmissões São feitas ao mesmo tempo Elas cancelam uma ou outra E o resultado é Um guincho prolongado Ou apenas um monte de estática O que aconteceu em Tenerife Foi que duas transmissões Importantíssimas Que realmente poderiam ter evitado O acidente Foram feitas no mesmo instante Foram bloqueadas E ninguém as ouviu Existem dispositivos Que podem ser colocados Em rádios de aviões comerciais Que não permitem A ocorrência de heteródinos Mas ainda não estão Em todos os aviões Mas isso não quer dizer Que teremos uma crise iminente Em que dois aviões Estão prestes a se chocar O tempo todo Já faz 30 anos E não aconteceu de novo E com cerca De 40 mil aviões Decolando Aviões comerciais Decolando no mundo todo Todo dia Os registros falam por si mesmos Dito isso É fácil resolver Por que não fazê-lo? A catástrofe que aconteceu Em Tenerife Tem um nome técnico Incursão A Federal Aviation Administration Define uma incursão de pista Como uma colisão Ou uma quase colisão Envolvendo dois aviões Tentando pousar ou decolar A incursão de Tenerife Pode ter sido a pior da história Mas não será a última Segundo o último relatório que vi Ainda acontecem cerca de 300 incursões de pista Todo o ano No mundo todo No meu caso Eu nunca tinha passado Por uma incursão de pista Até o acidente de Tenerife Mas uma já bastou Outra será demais As quase colisões em pleno ar São raras na história da aviação Contudo As quase colisões entre aviões Enquanto um deles está em solo É uma ocorrência quase diária Houve outro acidente Seis anos depois do acidente De Tenerife em Madrid Envolvendo uma colisão em solo Entre um DC-9 e um Boeing 727 Não houve nenhuma outra grande colisão Em solo depois disso Até o acidente No aeroporto de Linat Em Milão Em outubro de 2001 Um jato executivo Cessna Citation Foi liberado Para taxiar no final da pista E E ao fazê-lo Taxiou na direção oposta E atravessou a pista Na qual Um jato MD-87 Estava decolando A incursão de pista Em Linat É muito parecida Com a de Tenerife Ambos os aeroportos Sempre ficam cobertos Pela neblina E na época Nenhum deles Tinha um radar de solo Em operação As incursões de pista São o foco Da pesquisa De Ratan Katwa Na empresa de aviação Honeywell De dentro da cabine De um avião Que está chegando Ao aeroporto internacional De Los Angeles Ele demonstra O que os pilotos Enfrentam Com um controle De tráfego aéreo Em qualquer voo Quando nos aproximamos Da pista Acontecem duas situações Potencialmente perigosas Primeiro O nosso indicativo De chamada Era muito parecido Com o indicativo De chamada De outro avião Ouviu que aviam Três Charlie Charlie Sim Na frequência É bem parecido O nosso indicativo De chamada É três Golf Charlie O que ouvimos No rádio Na mesma frequência Foi um indicativo Muito, muito parecido Três Zero Charlie Charlie Esse problema Esses indicativos De chamada Semelhantes Foram fatores importantes Em incursões De pista anteriores Em seguida Ocorre uma coisa Que poderia facilmente Gerar confusão Sobre o indicativo Uma mudança De pista De último minuto É três Golfo Charlie Mude para a pista Dois Cinco da direita Livre para pousar Um, dois, cinco, zero, sete No último momento Da aproximação final O controlador Da torre Nos pediu Para fazer um desvio Para pousar Em outra pista Uma pista paralela E isso é claro Dentro de um ambiente Em que a carga De trabalho É alta O estresse Pode ser alto Em outras palavras Isso certamente Pode levar A uma situação Que poderia causar Uma incursão De pista A nossa sequência De pouso Confusa Em Los Angeles Ilustra Porque muitos Acreditam Que mapas De alta tecnologia E sistemas De alerta De situação Deveriam ser Equipamentos Obrigatórios Em aviões comerciais Mas outros Não acreditam Que a tecnologia Seja a solução E há muitos Avisos orais E representações Com códigos De cores Às vezes Eles requerem Mais rapidez De raciocínio Do que o piloto Consegue ter Naquele momento Estudos mostram Que quando a carga De trabalho De uma tripulação É alta demais Ou baixa demais O desempenho Sofre Em 1977 Uma combinação Letal De erro humano Neblina Problemas tecnológicos E superlotação Na pista Levou ao pior Acidente Da aviação De toda a história Cada fator Que levou A catástrofe De Tenerife Poderia acontecer De novo Em qualquer aeroporto Hoje Será que as lições De Tenerife Foram totalmente Compreendidas Três décadas Após o acidente Quando você analisa A quantidade De pousos E decolagens Que acontecem No mundo Em tantos Aeroportos Diferentes Acha que Outro Tenerife Não é tão Improvável Quem serve Ao público Tem essa fixação Você vê Uma tecnologia Melhor Mais brilhante Mais moderna E acha Que é uma panaceia Mas não é Na verdade Não é Se você tem Neblina Se tem um Aeroporto De geometria Estranha Se sofre Pressões De tempo Se tem um Radar de solo Que está inoperante Se tem uma Situação Em que acontecem Discussões Entre a tripulação Na cabine Tome cuidado Acho que se você Perguntasse a 100 Pessoas Qual é a lição De Tenerife Acho que Só 7 ou 8 Saberiam do que Está falando Mas as lições Que foram Aprendidas Foram aplicadas As incursões De pista E quase colisões Como as vezes São erroneamente Chamadas Tem aumentado Mas de certo modo Isso é só consequência De que existem Muito mais aviões Muito mais pessoas Voando O estudo Encomendado Demonstrou Que voar Em 2006 Era cerca De 5 ou 6 Vezes Mais seguro Do que era Em 1980 Aprendi Com esse acidente Que em um avião Nunca se pode Ter pressa Se você Está atrasado Isso é muito natural Mas você Precisa criar Algum tipo De procedimento Para se acalmar E dizer Certo Vamos parar Vamos parar O avião Se for preciso Até tudo Está perfeito Bem Quando voei para cá Estava na última fileira De assentos No meio de uma família E havia dois assentos Vagos Perto da saída E perguntei A comissária de bordo Aqueles assentos Estão vazios Posso ir para lá E ela disse Está disposta E é capaz de ajudar No caso de uma evacuação Eu disse sim E então ela disse Consegue abrir a porta E ajudar as pessoas A sair E eu disse Já fiz isso Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo Com uma vez E aí Ele optou